Março de 2019. A Intermodal comemora 25 anos e, segundo os organizadores, se consolida como o maior evento da América Latina para os setores de logística, transporte de cargas e comércio exterior. Aqui é multimodal, como esta empresa, que puxa containers em vagões ferroviários, mas também utiliza caminhões no início e no fim das operações. Eu acho que o trem vem crescendo e vem crescendo muito. Eu acho até mesmo pela renovação dos motoristas, do pessoal que vem entrando nesse mercado, eu acho que eles vão preferir ficar mais perto de casa, dar mais viagens do que seguir 5 mil quilômetros, 4 mil quilômetros, com estradas esburacadas, com problema de acidente, gastando seu equipamento. Eu acho, sim, que num futuro próximo, as pessoas vão fazer mais ponta, os caminhoneiros vão fazer mais ponta e vão deixar as grandes distâncias seguindo de trem. E o trem está cada vez mais se adaptando a essa tendência de transporte rápido e com qualidade. Isso vai reduzir o emprego para motorista de caminhão? Ah, não reduz, Jaime, não. Porque as pontas rodoviárias, elas vão ser, elas têm a necessidade. Você não tem ferrovia chegando direto na origem ou chegando direto no destino. Você tem que usar o caminhão. Eu, no meu caso, a mesma quantidade de container que eu movimento pela ferrovia, eu movimento de caminhão. A feira mostrou muita tecnologia, atraindo importantes fornecedores de soluções para diferentes necessidades, como esta plataforma digital de frete rodoviário, que reúne caminhoneiros, transportadoras e embarcadores. A empresa garante que é diferente dos já conhecidos aplicativos de frete. Nós trazemos segurança, tanto para o embarcador como para o transportador, segurança de informação, segurança de preço e segurança de carga. Nós também investimos em uma experiência de uso diferenciada, ou seja, nós chamamos isso de experiência de uso da plataforma digital, onde a facilidade de se comunicar e de navegar dentro da plataforma é totalmente diferenciada. O terceiro ponto, nós temos uma experiência 100% digital, onde o match, ou seja, o encontro da oferta e da demanda, se faz automaticamente de maneira digital dentro da plataforma, sem intervenção humana nenhuma. Ao percorrer o evento, a gente vê a força do mercado, representado aqui por todos os segmentos que compõem a logística e a presença de grandes empresas do Brasil e do mundo interessadas em fazer negócios. E isso se concretiza em vendas. É um reflexo do aquecimento da indústria, né? Você precisa de empilhadeira para movimentar qualquer tipo de material. Desde uma empilhadeira grande como essa, ou até uma empilhadeira menor, com uma movimentação num galpão, você precisa ter empilhadeira. Então, consequentemente, o mercado está mais aquecido, sim. A direção do evento comemorou os resultados logo no primeiro dia. A Intermodal 2019 superou as expectativas. A Intermodal é um grande termômetro para a indústria brasileira. Porque esse ano, já no início de janeiro, o Brasil, para o setor de infraestrutura, que o setor de logística faz parte da infra, é um dos setores que melhorou. Nós tivemos uma grande melhora no otimismo. E hoje, pelo primeiro dia da feira, nós estamos totalmente surpreendidos pela quantidade de visitantes que compareceram hoje em nosso evento. Esse ano, não só no número de visitantes, no número de expositores, nós tivemos um crescimento de mais de 10%. Então, isso já mostra que o Brasil já tem sinais de positividade, não só para a área de comércio exterior, mas também para a área de modais, para o segmento rodoviário, para o segmento naval, para o segmento metroviário, para o segmento aéreo. Então, nós estamos muito otimistas com esse evento. Este ano, o evento recebeu 400 marcas de expositores do Brasil e outros 22 países. Diversos portos marcaram presença, assim como terminais portuários e agentes de carga. Eram diversas soluções para a cadeia de suprimentos. Esse equipamento aqui, uma esteira, faz a pesagem, cubagem, separação. É instalado nas transportadoras para garantir mais velocidade e produtividade na operação. Mas não é só isso. Quais outros benefícios tem o equipamento aqui na operação logística na transportadora? Na verdade, Jaime, o equipamento também propicia ao transportador a conferência do peso e das dimensões dos volumes. E isso acaba trazendo um ganho no faturamento, porque ele cobra o valor correto do frete, em detrimento de outras informações que, de repente, não estão na nota fiscal que o cliente manda. Nesse stand aqui, a gente vê dois produtos de melhoria na operação logística. Um deles é esse airbag aqui, que vai no container entre dois pallets. Tem o objetivo de preencher espaço e travar a carga. Substitui um madeiramento, por exemplo. O outro está aqui. É esse equipamento. Esse equipamento aqui que faz a amarração por meio da cinta. O objetivo aqui, qual é? Fazer o travamento sem o esforço do operador. Somente no equipamento. As empresas de transporte de valores apresentaram suas soluções de gerenciamento de risco. Só que encontramos uma proposta diferente do segmento. Blindado, olha, não tem maçaneta. Somente a alça aqui. Documento, passa por aqui. Esse é um veículo especial. O baú é blindado também. Só que esse não é um veículo para transporte de valores. É um veículo para transporte de carga convencional, só que de alto valor agregado. Ele está preparado para operar no mercado de eletroeletrônico, toda aquela mercadoria que tem a necessidade de transporte de alto valor agregado e que precisam da dinâmica de transporte. Em paralelo, aconteceu também a 21ª NT Expo Negócios nos Trilhos. Evento voltado para a cadeia do setor metroferroviário. Mas para finalizar, voltamos aos caminhões. Depois da tecnologia embarcada no cavalo, agora chegou a vez da carreta. Essa daqui, por exemplo, está cheia de funcionalidades eletrônicas que podem ser controladas pelo próprio motorista, pelo tablet ou então pelo celular. Qual a principal funcionalidade, aquela que chama a sua atenção? Carga por eixo. Por quê? Porque distribui entre eixos da carga. Então, problema na balança ou nunca mais? Nunca mais. Esta foi a Intermodal, edição de 25 anos. O maior evento da América Latina para os setores de logística, transporte de cargas e comércio exterior. Tá aí! Não se esqueça de se inscrever no canal e assistir às outras reportagens. Tem muita informação útil para você aqui no canal do Pé na Estrada.